Como já foi referido aqui, tem sido uma viagem muito emocionante para nós. Viemos da Bahia, chegamos ontem à noite e foi um percurso... Não é que a gente não suspeitasse a existência de características da cultura negra brasileira e do facto de que havia reminiscências vivas de culturas africanas, mas uma coisa era ler um livro, outra coisa era assistir, de facto, aquilo que a gente viu na Bahia e na Cachoeira, essa zona toda. Nas intervenções desta manhã, houve perguntas sobre o lugar da diáspora e da necessidade de se elaborar tanto livros como os oito volumes que lançamos agora sobre a diáspora. E isso tem sido uma das conversas que nós temos tido desde que o Comitê Científico Internacional foi instalado em 2009, da necessidade de se elaborar esta história da diáspora, porque é, de facto, uma continuidade e um complemento dessa história comum que nós temos. Aliás, já foi referido aqui que a União Africana fez da diáspora a sua sexta região. Estava a dizer aos meus colegas na conversa ontem, no aeroporto da Bahia, que aquilo que a gente viu dá um sopro novo à história geral da África. Porquanto, há práticas antigas que desapareceram, por várias razões, no continente africano e que nós encontramos vivas. Meu colega professor Mbocoloi e eu, se vai dar uma imagem do que aconteceu na Cachoeira, na reza que o nosso irmão, uma das casas santas, deu, falou em língua africana, que parece que, bom, deve ser yoruba. As últimas frases que ele falou eram uma língua que eu, o professor Mbocoloi, entendemos perfeitamente e olhamos para o outro e perguntei, é mesmo isso que você quis dizer? E disse, sim. Estava aí uma língua africana, várias línguas africanas associadas e preservadas através de práticas religiosas. Portanto, o seguimento que se pensa dar à história geral da África, efetivamente, é a história das diásporas. E a tarefa que nos encamba a nós, como comitê científico, é, de facto, sair desses calhamaços para pesquisadores, para levar a história ao nível básico nas escolas, porque é aí que se faz a verdadeira educação. E há vários níveis do sistema de ensino nos países africanos. E a minha reflexão tem a ver justamente com o facto de que, pela minha própria experiência, desde o ensino primário até acabar o liceu, bom, porque fiz o estudo universal em França, mas até acabar o liceu, não me lembro ter havido nos programas algum peso sobre, tanto no curso de história, sobre a diáspora. Aquilo que fui aprendendo da diáspora foi através de estudos literários, porque também estudei literatura. E, portanto, é acerca disto que eu queria trazer algumas reflexões, assim, muito gerais. Para dizer que a importância da diáspora nesse projeto da elaboração, portanto, de manuais para as escolas africanas, vem, de facto, que, por um lado, ela faz parte do projeto da União Africana, uma continuação do panafricanismo que, como foi recordado aqui pelo professor Koyaté, Koyaté, aliás, foi na diáspora que nasceu o panafricanismo. E ele nasceu nessa tentativa de se refazer uma identidade. Depois dessa dispersão que levou séculos, das pessoas num mundo em que eles eram oprimidos procurarem uma identidade. E essa identidade começava pela reconexão com o continente mai, uma espécie de ponte entre a sua condição aqui, no chamado novo mundo, e a vida em África. E penso que o marco desse peso nas preocupações da União Africana se traduz desde já pela inclusão da diáspora africana e do afrodescendente como fazendo parte dessas seis regiões da União Africana. Não se trata, a bem dizer, de um fenômeno novo, pois corresponde à antiga teia de solidariedade nascida, nascenda do movimento panafricanista, desde os seus primórdios. Um movimento que, nascido da diáspora, acabou se transformando em casa comum para todos aqueles que sonhavam com a liberdade, o fim da escravatura e da colonização, e mais tarde, uma África unida e criando os seus próprios caminhos. Stuart Howe, o estudioso jamaicano, definiu a diáspora como sendo um lugar de dores. Em África, o olhar sobre a diáspora não teve, décadas atrás, e penso que até agora, deixei o mundo da educação do Congo, do país de origem, há muito tempo, vivo agora nos Estados Unidos, mas penso que até agora não tem merecido a dimensão analítica que dela temos tido nas últimas décadas. Talvez porque, hoje em dia, temos maior conhecimento mútuo uns dos outros. A verdade é que, fora dos círculos intelectuais, acadêmicos, e baseando-se na minha própria experiência do garoto no colégio Uniliceu no meu país, no Congo, nos anos 30, a visão da diáspora negra parecia-nos algo do domínio do exotismo, e não de memória histórica profunda e comum. A título de exemplo, a programação de romancistas poetas do Caribe, do mundo negro da América do Norte, não dava o mesmo peso à experiência do mundo negro no Brasil. Eu comecei a conectar com o Brasil quando li Jorge Amado, e como tinha aprendido a falar português, tive essa sorte de ler Jorge Amado no texto em português e não nas traduções, onde sempre se perde alguma coisa. A literatura negra das Antilhas e da América do Norte tinha maior peso programático nos manuais do liceu, o que, na mente dos jovens que éramos, poderia produzir a impressão de que, no Brasil, havia menos peso demográfico da população negra do que, em outras partes, do chamado Novo Mundo, quando era justamente o contrário. Ou seja, que o nosso entender das dimensões demográficas, culturais, intelectuais e sociopolíticas da diáspora não era apenas uma questão dos limites geográficos da nossa percepção do mundo, ela resultava também dos limites do peso programático dado à dimensão múltipla da tragédia que foi a dispersão forçada de milhões de africanos desde os tempos do comércio trans-sahariano, trans-índico, até à expansão europeia e às suas consequências. Nutridos de literaturas nem sempre bem escolhidas, mas muitas vezes as únicas disponíveis nos centros culturais ligados às representações diplomáticas das antigas potências colonizadoras e saídas direitinho do exotismo colonial, os garotos das idades africanas, das cidades africanas, mesmo a seguir a descolonização, nutriam fantasmas diversos sobre a vida social, hábitos e sobre, inclusive, a sexualidade das mulheres afrodescendentes das ilhas caribenhas e das Américas, moramente do Brasil. Por outro lado, não vou espantar aqui ninguém, se dizer que para qualquer garoto africano, o Brasil negro se resumia à imagem de um futebolista mítico e cujas façanhas desportistas acabaram por traçar, inclusive, o destino de muitos jovens da minha geração que sonhavam ser futebolistas como o Pelé. Uma anedota, a equipa do Pelé foi jogar em Brazzaville e, claro, para o Congo era um desafio jogar com o grande Pelé, o Santos contra a equipa nacional. Cada vez que o Pelé tocasse na bola, a gente, claro, levantava. Não interessava que o Congo ganhasse, perdesse, era ver o Pelé, e mais nada. O Brasil se resumia a isto, Pelé. No meu caso pessoal, o contato com o Brasil mais visual foi quando vi o filme do realizador francês Marcel Camus, Orfeu Negro, na sua versão francesa. Na altura, ele não falava português, portanto, perdisse, com certeza, aquelas piadas próprias da língua portuguesa do Brasil. O meu primeiro Brasil foi este aí, dançando samba, enfim, parecia que a vida era só festa. Portanto, o que eu quero dizer com os exemplos que acabo de citar é que há ainda um imenso vazio quanto ao conhecimento e à percepção por parte dos africanos do real lugar da diáspora africana no Brasil, onde reside a maior população negra ou da descendência africana fora do continente maio. Isto porque, ao meu ver, o ensino da história ao ser da colonização andou de forma desarticulada por algum tempo na demarcação das fronteiras claras das afirmações identitárias, um pouco ao sabor dos altos e baixos da passagem do colonialismo absoluto a um pós-colonialismo problemático e complexo, tanto do ponto de vista das realidades políticas locais, nacionais, quanto ao peso duradouro, institucional e estrutural da influência cultural da antiga potência colonizadora. Desta forma, se pode entender que os programas do ensino da história e das experiências diaspóricas não tenham recebido nos manuais escolares africanos um peso que saísse da simples invocação da tragédia multifacética do comércio negreiro atlântico. Para um espírito jovem era preciso mais do que isto, ou seja, que o ensino da história e da cultura da diáspora africana nos colégios e nas universidades africanas deveria sair de simples indicações cronológicas e invocações genéricas e estatísticas de forma a dar maior e mais profunda visão sobre o fenômeno diaspórico e seu significado para a história da África e o lugar da África e dos africanos na história da humanidade. Nas mutações econômicas e sociocultureis que marcam a entrada do mundo na era moderna, em particular nas elaborações culturais e identitárias do novo mundo. Inversamente e talvez do mundo mais dramático ainda, a visão da África e dos africanos pelas comunidades da diáspora seguiu trajetórias igualmente complexas. Entre o drama do Middle Paces, aquele sítio dramático onde muitas vezes ficavam parte dos carregamentos daquelas mercadorias humanas. E a saudade da terra perdida que sufocava o escravo negro arrancado à sua terra e as reconstruções idealistas que foram elaboradas por gerações de descendentes de escravos e lutas de quilombolas no Brasil ou comunidades de negros marrons nas montanhas da Jamaica ou de outras partes das Américas e das Ilhas Atlânticas até aos seus descendentes mais recentes mais de um século após a abolição efetiva do escravismo a imagem da África sofreu como não podia deixar de ser mutações que foram do maravilhoso imaginário em saudosista à dúvida antológica e identitária desembocando sobre um olhar exótico que também acabou repetindo visões caricatas e negativas que o mestre escravista o colonizador tinham construído sobre a África e os africanos e isto se pode compreender sem dificuldade afinal o processo que leva da escravidão à colonização teve uma eficiência que funcionou porque para lá da sua estruturação à volta do processo econômico e da produção da riqueza necessária à reprodução e perpetuação do sistema reposava também sobre dois pilares da dialética relacional entre o mestre e o escravo entre o colonizado e o colonizador por um lado um pilar físico no qual podemos incluir o trabalho escravo o trabalho forçado sobre o regime colonial por um lado e por outro lado a lavagem cerebral gerações após gerações tendendo a levar o escravo e o colonizado a terem sobre si mesmo sobre a sua gente e sobre o seu passado africano longínquo um olhar autodepreciador trata-se hoje em dia para todos nós de rever todos esses discursos de forma a recolocar a história dos povos em pé e no seu real lugar com o seu devido peso humano e cultural que foi negado à África e aos africanos e seus descendentes da diáspora e seu contributo na criação das identidades múltiplas no novo mundo pelo que mais uma vez não posso deixar de levar os esforços que o governo brasileiro tem vindo a desenvolver no sentido de ensinar e divulgar a história e as culturas africanas no vosso país e estou em crer que nesse processo vamos precisar cada vez mais uns dos outros África e América Latina para que seja reconstituída e escrita uma história da África e da sua diáspora nas Américas num discurso epistemológico em que nós possamos nos rever nos identificar mutuamente no nosso passado comum e no que nos liga hoje sem deturpação nem desse passado nem das realidades contemporâneas vigentes sociais políticas de um lado e do outro baseando-me na minha experiência em curso nos Estados Unidos parece-me necessário identificar o quanto o uso de documentários ilustrativos sobre temas históricos africanos e a organização de subsequentes debates acerca dessas matérias tem servido para ajudar os meus estudantes americanos a terem ideias mais substanciais sobre a história e as culturas africanas do que se se acontecessem apenas de ler livros a organização de viagens do grupo de estudantes para a África pelo meu departamento para as historias de pesquisa tem-se revelado uma tradição frutífera por quanto tem ajudado a assentar ideias mais substanciais e menos idealísticas e exóticas sobre as culturas africanas e em muitos casos isto tem ajudado a cimentar vocações em diversos domínios de estudos sobre a África dar aula nos Estados Unidos fez-me descobrir a dimensão do hiatus e de incompreensões que existem entre os africanos e seus irmãos da diáspora incompreensões muitas vezes resultantes da assimilação e de repetição de discursos oriundos diretinhos da ideologia colonial e repetidos hoje em dia nos livros de história sobre a África e os africanos este facto levanta por conseguinte a questão da responsabilidade que é nossa como acadêmicos historiadores e especialistas em outros domínios de estudos sobre o continente africano e sobre a diáspora na elaboração e na inclusão dos saberes sobre esses dois polos de uma história comum ou seja que a minha experiência como professor de história africana nos Estados Unidos tem sido a esse respeito um extraordinário processo de aprendizagem e reaprendizagem da história de África um saudável revisitar da minha visão pessoal da diáspora africana no mundo em particular nas Américas e da história da África vista a partir dos Estados Unidos e das complexas visões que se tem da África nas comunidades da diáspora com efeito nessa confrontação diária com os meus estudantes afro-americanos perguntas por parte deles algumas das quais incômodas mas inevitáveis e de absoluta necessidade epistemológicas fizeram-me ver o caminho que ainda precisava percorrer antes de melhor entender os meus irmãos negros deste lado do Atlântico só olhar sobre mim como africano vindo direitinho da África as suas dúvidas quanto ao tipo de relacionamento que nos deveria ligar os laços que nos ligam de forma inequívoca as suas dúvidas ou afirmações categóricas sobre o papel julgado por próprios africanos no decorrer do comércio negrero enfim tudo o que necessitávamos debater para aclarar as vias de um relacionamento saudável e sincero obrigado obrigado Obrigada.